Chama que é sucesso 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 O bom mesmo é amar e ser feliz Ontem me disseram que cê beija bem Eu sei, ontem à noite eu me te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheça, esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora, ou que porta se a gente é amante Ou amigo, o que valeu que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora, ou que porta se a gente é amante Ou amigo, o que valeu que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando E o nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Na porta pra fora, ou que porta se a gente é amante Ou amigo, o que valeu que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora, ou que porta se a gente é amante Ou amigo, o que valeu que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora, ou que porta se a gente é amante Oh amigo, é importante que 3GT de rumo junto com o nosso pedido Chama que é sucesso Oh Oh Da limpaico dos teclados Original do estado do Maranhão Oh De mim dizendo que se veja bem Alô Alô mercadoria Essa é boa demais, hein Pra você que viaja Pra trabalhar longe Essa aqui é boa demais Alô nordestinos Estamos no estado de São Paulo, hein Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu digo pro meu bem querer O erro do coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar os meus sonhos Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Tô levando o coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar os meus sonhos Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar E nada de tristeza E nada de tristeza E nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Chama que é sucesso, hein Bora que é giro, paredão Chama, chama, chama Chama que é sucesso, hein Abraçando meu parceiro Vânio Produções O Moral de Paraboti Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Tá de tanta beleza Não sei de porquê Você me dá atenção Então escuta No que eu vou dizer Diz Eu sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai é raqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco em rendeiro Não tenho dinheiro Mas trago comigo Meu cavalo ligeiro Eu me escororo meu peito E disse raqueiro Meu pai é doutor Adrogado em rendeiro Ele é fazendeiro Olha, eu não quero dinheiro Só quero você Só quero é você Eu só quero é você Eu me escororo meu peito E disse raqueiro Meu pai é doutor Adrogado em rendeiro Ele é fazendeiro Olha, eu não quero dinheiro Só quero você Só quero é você Eu só quero é você Alô, meu parceiro Hugo Céu Tá junto com nós, hein? Alô, Queixi do Paredão Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Atrás de tanta beleza Não sei o porquê Você me dá atenção Então escuta No que eu vou lhe dizer Diz Sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai é raqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor E nem tem pouco em rendeiro Não tenho dinheiro Mas trago comigo Meu carvalho ligeiro Ele escororo meu peito E disse raqueiro Meu pai é doutor Adrogado em rendeiro Ele é fazendeiro Olha, eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero é você Ele escororo meu peito E disse raqueiro Meu pai é doutor Adrogado em rendeiro Ele é fazendeiro Olha, eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Olha, eu só quero é você Bora, meu parceiro Adriano Cabeleirão oficial de Parazinho, Ceará, menino Tá junto com nós, hein? Alô, coitinha Alô, Paulinho Mercadoria Seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você de bandeja se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei quem quer conversa Quem quer saber Então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda tua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Diz Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu E ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Chama que é sucesso Vem as suas ofensas de sobrancelha Oficial da Vila Soares, a Pueirés E seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei quem quer conversa Se quer saber Então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda tua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Chama, 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 chama Esse é Cláudio Lima ao vivo Vamos embora de sucesso E tudo parecia, mas não era só Tudo era real Quando toca o César eu gira o mundo Mas parece tudo sob natural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser disso E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Alô, meu parceiro do céu Tudo parecia, mas não era só Tudo era real E quando toca o César eu gira o mundo Mas parece tudo sob natural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser disso E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Bora, meu parceiro, o maico dos teclados O original do Estado do Maranhão Bota pra atorar, menino Isso é claro, de um mimo ao vivo Alô, meu parceiro E ela só quer encontrar um coração pra ti E também já tinha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Contar a minha tampa com a panela dela Temperar nossas vidas e dar mais sabor Eu tenho carinho pra te dar Você quer que eu leve, você quer vir aqui buscar E prometo dar, não te prometo nada E a dia da tarde da casa come, vir com palavada Se faltar é amor E se faltar é amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Meu parceiro Banho Produções Alô, meu parceiro Gildo do Ponto do Churrasco e Palamotinho E ela só quer encontrar um coração bastido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar nossa vida e dar mais sabor Eu tenho carinho pra te dar Você quer que eu leve, você quer vir aqui buscar E prometo não, te prometo nada Nem adianta te dar casa, comida e roupa lavada E se faltar é amor Se faltar é amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Barpearia Cláudio Lima e Fortaleza Chama que é sucesso Ela queima o arroz Quebra copos na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela rompa demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas só que meu esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo Pronto e acabou Chama que é ao vivo Isso é Cláudio Lima Ela é ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Só que meu esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você GD de rug É medo de te perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo Pronto e acabou Chama que é sucesso Isso não é medo de te perder, amor É pavor 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 Alô, meu parceiro Hugo Cel O Hugo do Paridão tá junto nós, hein, simbora Chora, quer sucesso? A vara saudade, bebemos da noite A mesa é vontade de te ver Só me diga uma vez na minha cabeça Ela tá subindo a chuva de chaqueca Vai, meu amor, perdendo a vergonha Ou manda enchendo os dedos tremendo Com vontade de ligar A cor com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Essa força que eu tô, não dá É só você na minha, só lá Olha, não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô, seu garçom, me ajude, por favor Chama, 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 quer sucesso? Pra tocar nos paredões Alô, queixi do paredão Delívia, sai do mano, o melhor de Fortaleza Vai, junto com o nome, para a Zeca Toca a linha A vara saudade, bebemos da noite A mesa é vontade de te ver Só me diga uma vez na minha cabeça Tá subida, tá subida a chuva de chaqueca Vai, vai, meu avô Perdendo a vergonha Ou manda enchendo os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Essa força que eu tô Não dá É só você pra mim Salva Olha, não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô, seu garçom, me ajude, por favor Olha, não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Essa força que eu tô Não dá É só você pra mim Salva Olha, não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô, seu GT, me ajude, por favor Chama, que é sucesso Meu parceiro Lucidio Mendes Tá junto com nós Alô, Luciano Chama, que é sucesso Alô, coitinha Alô, Paulinho Já doeu Hoje não dói mais Tanto fiz E agora é tanto mais O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta E meu coração de expulsões Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender E esquecer Já foi Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em que eu já superi Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida A número um da minha vida Sinto em te dizer Hoje eu superei você Simbora que é sucesso O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta E meu coração de expulsões Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender E esquecer Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em que eu já superi Eu já superi você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em que eu já superi você Hoje eu superei você Chama que é sucesso Alô, é o parceiro invadido do churrasco Esse é Moral Chama Alô, é o parceiro invadido do churrasco Vamos embora de sucesso Deveria existir o manual Ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular E o terceiro eu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração E descontar na sua boca Essa decepção Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração E descontar na sua boca Essa decepção Chama, chama Que é sucesso Ao vivo pra você Bora que é cheio do paredeu Eu tentei me entregar a luz de alguém Mas ninguém me beija igual a você Deveria existir o manual Ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular E o terceiro eu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração E descontar na sua boca Essa decepção GD divulgue Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração E descontar na sua boca Essa decepção Chama, chama Que é ao vivo Com exclusividade Alô meu parceiro Jornanho E bom lugar em campo maior Tá junto com nós, hein? Alô Piauí Fora Chico, forrozeiro Dezembro E o parceiro Piauí, forrozeiro também Junto com nós, hein? Chama Chama É sucesso Alô galera de Cota Lagoa do Mato Alô Meria Tô te ligando para poder convidar Vamos sair Vamos sair para tomar uma lá no bar Fogar as barras e depois de briagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Amarredona para a gente se amar Porque essa noite vai ser nossa Eu quero vir Me leve pra dançar Pijame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Pijame pra namorar Serei o teu amor eternamente E chama Que é sucesso Alô my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar uma lá no bar Afogar as barras e depois de briagar E depois Ah, sei lá Um anço e um para poder relaxar Amarredona para a gente se amar Porque essa noite vai ser nossa Eu quero vir Me leve pra dançar Me leve pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me leve pra namorar Serei o teu amor eternamente Olha, me leve pra dançar Que me leve pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me leve pra namorar Dali vai com os teclados salvo Esse original ex Reto do estado do Maranhão Jala que é sucesso Cláudio Lima ao vivo Alô my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois de briagar E depois Ah, sei lá Um anço e um para poder relaxar Amarredona para a gente se amar Porque essa noite vai ser nossa Bora, Lucídio! Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Olha, me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Do empresário Lucídio Bosch Junto com nós Simbora menino Chama que é sucesso Alô Lucídio da Bosch Meu parceiro Willa Bosch Também junto com nós Vamos simbora que é sucesso Alô meu parceiro Jordânio do estado Piauí Bom lugar, tá junto com nós, hein? Isso é moral Diz, diz Chama, 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 chama Chama que é sucesso Bora, Chico, forrozeiro! Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do zanão Com a novinha descendo até o jão Uma tragédia veio com desejo Espinhaço do velho Com a novinha descendo até o jão Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Simbora Chama que é sucesso Alô especial pra galera do esquema nota 10 Tá junto com nós, hein? E bota pra toarar, bichão Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do zanão Com a novinha descendo até o jão Uma tragédia Espinhaço do velho Espinhaço do véi, travou Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi, quebrou Olha o velhinho no meio do salão Olha o velhinho, descendo até o jão Combinado e vergoneseu Espinhaço do véi, começou a endurecer Espinhaço do véi, tá bom 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 O véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom, o véi já fica bom Diz, 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 chama que é sucesso Já vai que é sucesso O véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom Aqui é vaquejado, aqui é meu sertão E o vaqueiro, quando entra na pista E seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bojão Aqui é vaquejado, aqui é meu sertão Esse é o sertão de capa macho Chama, chama, chama Bora coitinha, eu vou polir Olha aqui, dá pra ver Aqui tem vaquejado A poeira sobe, urge gostar E tem morena, diva, tem chapéu Tem loura, tem morena, nos lados O louco tá chamando E pra correr o gato O vaqueiro bebê no cavalo A mulherada grita, tá aqui mancada Bebendo um uísque, cerveja gelar E o vaqueiro, quando entra na pista E seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bojão Aqui é vaquejado, aqui é meu sertão E o vaqueiro, quando entra na pista E seu cavalo alazão Quando chega na paixa, ele derruba o bojão Aqui é vaquejado, aqui é meu sertão Bota mais um no meu vaqueiro, vai Olha a batida do vai Xô, 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 xô Xô Abraçando meu parceiro, o capitão do estado Piauí Alô, Leidiane, tá junto com nós, hein? Luciana Mogi Assim me guiei no longo do cavalo O meu DNA é do interior De repente eu fui morar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro bom Tentei derruba o bojão e ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Tô escolhendo uma hora Tentei derruba o bojão e ela não me apoiava Hoje eu venho apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Bora, vaqueira, vaquejada, vaquejada, vaquejada Oh, vaqueiro é apaixonado Xô Olha, eu nasci e me criei no lado do ferrão O meu DNA é do interior E de repente eu fui morar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro bom Tentei derruba o bojão e ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolhendo uma hora Raquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não marco a minha cena Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira raquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não marco a minha cena Hoje eu bebo apaixonado Primeira raquejada, depois ela GT divulgue O GT da mídia Está estourado, papai Xô Tchau Le Durante